Dos contratempos mais comuns às ocorrências mais raras, a vida está cheia de surpresas e reviravoltas inesperadas. Quem poderia imaginar que mais de 10 mil pessoas seriam levadas às salas de emergência por lesões relacionadas a fogos de artifício em um único ano? Ou que as chances de ser morto em um acidente com fogos de artifício são realmente quantificáveis? É de deixar a mente explodindo, não é mesmo? E o que dizer dos acidentes de avião? Você acreditaria se eu dissesse que houve tão poucas mortes em 2021 que nem é possível calcular as chances de morrer em um acidente de avião? Sim, é verdade. Mas segure a respiração porque fica ainda mais surpreendente. Você tem mais chances de ser atacado por um tubarão do que ganhar o prêmio de 1 milhão de dólares no jogo Monopoly do McDonald's. Sim, você ouviu direito. Mas deixe-me dizer, há uma estatística que é muito mais chocante do que qualquer uma dessas. Justo quando você pensou que já tinha ouvido de tudo, aqui vem. Bem, vou deixar isso para um pouco mais tarde. Fique ligado. E aí, meus ouvintes incríveis e curiosos? Prontos para mergulhar em mais um mar de conhecimento comigo, César, e meu incrível co-apresentador, Sônia Guimarães? Estamos aqui para saciar sua curiosidade no nome underline do underline podcast. E aí, pessoal incrível. Prontos para nos acompanhar nessa jornada? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para nunca perderem um episódio. Vamos começar com os fatos de explodir a mente de hoje. Então, vamos direto ao coração do nosso assunto hoje, pessoal. Tenho certeza de que muitos de nós já ouviram dizer que é mais provável sermos atingidos por um raio do que sermos atacados por um tubarão, certo? É uma daquelas estatísticas que são mencionadas tantas vezes que quase se tornou um clichê. Mas e se eu dissesse que existem outras estatísticas ainda mais surpreendentes que você provavelmente nunca ouviu falar antes? Você tem minha atenção, César. Quais são essas estatísticas surpreendentes? Bem, vamos começar com algo relacionado às nossas amadas celebrações do Dia da Independência. Você sabe como todos os anos ouvimos notícias sobre ferimentos causados por fogos de artifício no 4 de julho? Pais alertando as crianças sobre os perigos das estrelinhas e de tudo que explode, e então as crianças simplesmente correm para soltar qualquer foguete que conseguirem pegar? Ah, eu me lembro de fazer isso quando era criança. Haha, sim. É tudo diversão e brincadeira até alguém se machucar. Mas você sabia que no ano de 2022, mais de 10 mil americanos foram levados às salas de emergência por lesões relacionadas a fogos de artifício? Você consegue acreditar nisso? Nossa, isso é muito. Com certeza. A maioria dessas lesões envolveu queimaduras graves e alguns dos incidentes mais graves incluíram, acredite se quiser, dedos e outros membros amputados. E o pior de tudo é que 11 pessoas realmente perderam a vida em acidentes relacionados a fogos de artifício no mesmo ano. Oh, isso é terrível. Sim, é definitivamente uma estatística que nos faz refletir. E apenas para colocar as coisas em perspectiva, o Museu de História Natural da Flórida comparou os dados de acidentes com fogos de artifício aos ataques de tubarão. E adivinha o que eles descobriram? Sem ideia, César. O que eles descobriram? Eles descobriram que você tem mais chances de perder a vida com essas explosões festivas do que em um ataque de tubarão. Agora, isso sim é surpreendente, não é? Isso é absolutamente chocante. Apenas para colocar em perspectiva, a chance de perder a vida em um acidente com fogos de artifício é de cerca de 1 em 340.773. É uma probabilidade muito pequena, mas existe. Portanto, lembre-se de se manter seguro quando chegar o dia da independência. Acho que é uma atitude inteligente. Mas e quanto a outras maneiras improváveis de morrer? Algum fato interessante nesse sentido? Com certeza. Que tal essa, morrer em um acidente de avião? Sempre que um avião cai, é notícia grande. É devastador quando aviões particulares caem e é ainda pior quando se trata de um jato comercial transportando centenas de pessoas. A ideia de despencar a 30 mil pés em alta velocidade é aterrorizante. Mas, na verdade, a chance disso acontecer com você é incrivelmente pequena. Claro. Vamos aos números. De acordo com estatísticas recentes, a chance média de morrer em um acidente de avião é de aproximadamente uma em 11 milhões. Para colocar em perspectiva, é mais provável que você seja atingido por um raio, ganhe na loteria ou seja mordido por um tubarão do que morrer em um acidente aéreo. Portanto, pode ficar tranquilo durante seus voos, pois as chances estão a seu favor. Bem, é tão improvável que o Conselho Nacional de Segurança, ou NSC, nem teve dados suficientes para calcular as chances de morrer em um acidente de avião em 2021. Em comparação, as causas mais comuns de morte foram doenças cardíacas e câncer, com chances de 1 em 6 e 1 em 7, respectivamente. Sim, exatamente. Morrer em um acidente de avião é menos provável do que ser picado até a morte por abelhas ou ser atacado por um cachorro. As estatísticas mostram que esses eventos são muito mais comuns do que acidentes aéreos. Portanto, você pode ficar tranquilo sabendo que as chances de algo assim acontecer são extremamente baixas. Exatamente. Para colocar em perspectiva, as chances de morrer por um ataque de cachorro ou uma picada de abelha são de 1 em 53.843 e 1 em 54.516, respectivamente. E ainda assim, mesmo sendo chances incrivelmente pequenas, elas ainda são maiores do que as chances de morrer em um acidente de avião. Bem, com certeza vou me sentir mais seguro na próxima vez que embarcar em um avião. Só espero não encontrar abelhas irritadas ou cachorros no caminho para o aeroporto. Hahaha, vamos torcer para o melhor. Mas sim, é uma perspectiva interessante, não é? Isso mostra que às vezes nossos medos e ansiedades nem sempre estão alinhados com as realidades estatísticas. Então, sente-se, relaxe e aproveite seu próximo voo sem preocupações desnecessárias. Agora, vamos direcionar nossa atenção para uma pergunta que frequentemente surge quando falamos sobre eventos improváveis. Quão provável é ser atacado por um tubarão durante a vida? Eu sempre me perguntei sobre isso. É realmente tão raro como dizem? De fato, é incrivelmente raro. Na verdade, as chances são ainda menores do que qualquer outra coisa que discutimos até agora. De acordo com o Museu Internacional da Vida Selvagem, suas chances de ser atacado por um tubarão durante a vida são de cerca de 1 em 3,75 milhões. É loucura. Quero dizer, considerando quantas pessoas passam tempo no oceano e na praia, é incrível que as chances sejam tão baixas. Com certeza. E algumas fontes até citam números ainda menores. O Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão, por exemplo, coloca a probabilidade em 1 em 11,5 milhões. Então, aqueles que amam pegar ondas ou simplesmente ficar com a água na altura dos joelhos durante suas férias no Havaí podem respirar aliviados. Isso me deixa muito mais tranquilo em relação às minhas próximas férias na praia. Mas e quanto a outros perigos inesperados? Há mais alguma coisa com que devamos estar cientes? Bem, aqui está uma surpresa. Você já considerou o risco de se machucar com o seu vaso sanitário? Espera, o quê? Isso realmente acontece? Acredite ou não, é verdade. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, conhecidos como CDC, realmente estudam essas coisas. E de acordo com os dados deles, ocorrem aproximadamente 22,5 acidentes com vaso sanitário anualmente a cada 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Isso significa uma chance de 1 em 10 mil. Realmente, é uma estatística que eu nunca pensei que ouviria. Faz a gente repensar duas vezes sobre a segurança no banheiro, não é mesmo? Com certeza. Mas lembre-se, a maioria desses acidentes ocorre devido a escorregões, quedas e outros incidentes relacionados à água. Então, um pouco de cautela faz toda a diferença. Agora, vamos mudar um pouco de assunto. Todo mundo adora o jogo Monopoly do McDonald's, não é mesmo? Os jogos, a comida, a possibilidade de ganhar um milhão de dólares. Sim, é um jogo divertido. Mas sempre me perguntei, qual é a probabilidade real de ganhar esse grande prêmio? Bem, surpreendentemente, elas são bem altas. Um matemático canadense calculou as chances de ganhar o prêmio de 1 milhão de dólares como uma em 451 milhões, 822 mil, 158. Nossa, essas são probabilidades bem longas. Mas e quanto à coleta das peças raras do jogo? Alguma chance melhor nesse sentido? Na verdade, não muito. Algumas das peças mais raras têm probabilidades como uma em 4 milhões, 820 mil e 76, até uma em 16 milhões, 66 mil e 918. Então, ainda é uma aposta arriscada. Acho que tudo isso é apenas diversão, afinal. Qual é o próximo evento improvável na lista? Este é sério. Acidentes de carro causados por motoristas embriagados. Apesar das baixas chances de qualquer indivíduo estar envolvido em um, as estatísticas são alarmantes. Aproximadamente 37 americanos morrem todos os dias em acidentes relacionados à direção sob efeito de álcool. Essa é uma estatística impactante. Com um assunto tão sério, faz você perceber o quão importante é tomar decisões responsáveis. Com certeza. E mesmo que as chances pareçam baixas para qualquer indivíduo, os impactos são significativos. É um lembrete contundente de que devemos sempre estar conscientes de nossas ações e suas possíveis consequências. Continuando nossa jornada de probabilidades improváveis, vamos falar sobre algo que preocupa muitos de nós, ser auditado pelo Internal Revenue Service, o IRS. Ah, essa é uma situação de pesadelo com certeza. Mas quão provável é isso, na realidade? Bem, na realidade, as chances são bem pequenas para a maioria das pessoas. Se você ganha menos de 200 mil dólares e tem uma situação financeira simples, as chances de ser auditado são de cerca de 1 em 160. Isso é um alívio. Mas e quanto àqueles que estão um pouco melhor financeiramente? Bom ponto. Se você começa a ganhar mais de 1 milhão de dólares por ano e tem uma renda empresarial complicada para declarar, suas chances de ser auditado podem aumentar para mais de 1 em 8. Suponho que com mais dinheiro vem mais escrutínio. E agora, o que vem a seguir? Agora, vamos deixar de lado as auditorias e os impostos para algo um pouco mais divertido. Você já quis ser um participante do programa The Price is Right? Certamente já sonhei com isso. Mas quais são as chances reais de ser escolhido? Vamos explorar isso em seguida. Fique ligado. Bem, acontece que se você conseguir entrar na plateia do The Price is Right, suas chances de ser chamado para o palco não são tão ruins. Na verdade, elas são de cerca de 1 em 36. Isso é surpreendentemente alto. Alguma dica para melhorar essas chances? Com certeza. Vestir-se com fantasias temáticas, mostrar muita energia e ter uma história única ou engraçada podem ajudar a chamar a atenção dos produtores durante a entrevista pré-gravação. Então, se você estiver em Los Angeles e tiver a chance, por que não tentar? Parece uma aventura incrível com certeza. Mas agora, estou curioso sobre o próximo item da lista. Ah, você vai adorar então. Imagine sair para um jantar romântico e encontrar uma pérola na sua refeição. Isso é exatamente o que aconteceu com um casal de Nova Jersey em 2022. Isso é incrível. Mas com certeza, as chances de algo assim acontecer devem ser astronômicas. Você pensaria assim, não é mesmo? Mas os dados sugerem que as chances de encontrar uma pérola em uma ostra são de cerca de 1 em 10 mil. Mas lembre-se, isso é para ostras selvagens no oceano. As chances em restaurantes podem ser diferentes. Agora, como mencionamos, nem todas as pérolas que se formam nas ostras chegam às joalherias. A maioria é rejeitada por ser indesejável em tamanho, forma ou cor. Portanto, as chances de encontrar uma pérola perfeita em uma ostra são ainda menores do que 1 em 10 mil. Isso é fascinante. Isso faz você apreciar ainda mais as pérolas. Mas qual é o próximo acontecimento em comum que você vai nos contar? Bem, este é muito mais provável do que encontrar uma pérola em uma ostra. Você sabia que as chances de nascer com um dedo ou um dedo dupe extra, uma condição conhecida como polidactilia, são apenas 1 em 500? Mesmo? Isso parece muito mais comum do que eu imaginava. De fato, especialmente quando comparado com algumas das outras probabilidades que discutimos. E o interessante é que os bebês nascidos com essa condição são completamente saudáveis. Às vezes, o dedo extra é apenas um apêndice, outras vezes ele é totalmente funcional. Então, não representa nenhum risco à saúde? Correto. Não há risco futuro para a saúde associado a isso. Na verdade, os médicos frequentemente recomendam cirurgia para remover o dedo extra antes do segundo aniversário da criança. Também vale ressaltar que meninos e meninas são afetados pela condição de forma aproximadamente igual, mas existem algumas diferenças raciais na probabilidade de ter polidactilia. Por exemplo, bebês negros têm mais chances de ter um dedo extra no lado mínimo da mão, enquanto bebês brancos mais comumente têm o dedo adicional no lado do polegar. Isso é realmente interessante e algo que eu nunca teria imaginado. É sempre surpreendente o que se pode aprender quando se investiga as probabilidades. E isso nos leva ao fim da nossa exploração sobre algumas das curiosidades e peculiaridades da vida. Desde ser chamado ao palco em um programa de TV até encontrar uma pérola em uma ostra ou nascer com um dedo extra, o mundo está cheio de acontecimentos surpreendentes. Com certeza, e é notável como esses eventos podem ser diversos. Alguns são extremamente raros, enquanto outros ocorrem com mais frequência do que poderíamos esperar, como a polidactilia. Com certeza. Isso apenas mostra que, mesmo quando achamos que sabemos quais são as probabilidades, a vida sempre tem uma maneira de nos surpreender. Bem, eu definitivamente estou ansioso para descobrir mais surpresas da vida no próximo episódio de Nome Underline do Underline Podcast. Eu também. Mas por enquanto, vamos encerrar por aqui. Esperamos que nossos ouvintes tenham gostado dessa imersão no fascinante mundo das probabilidades. Até a próxima, continuem explorando o mundo ao seu redor. Quem sabe o que você pode descobrir? E aí está, uma jornada fascinante pelo mundo das probabilidades. Desde acidentes com fogos de artifício até encontros inesperados com tubarões, passando pela ocorrência surpreendentemente comum de polidactilia. Exploramos o inesperado e, esperamos, proporcionamos uma nova perspectiva sobre as surpresas que a vida pode nos trazer. Lembre-se, é mais provável encontrar um dedo extra em um recém-nascido do que uma pérola em uma ostra. Com certeza, foi uma jornada fantástica e esperamos que você tenha gostado tanto quanto nós. Se você achou este episódio interessante, não se esqueça de clicar no botão de curtir, deixar um comentário e compartilhar este episódio com seus amigos. Vamos espalhar o conhecimento e a diversão. Com certeza, agradecemos o seu apoio e estamos ansiosos para trazer mais episódios intrigantes no nome underline do underline podcast. Então, mantenha-se curioso, continue explorando e lembre-se, as probabilidades nunca são o que acontecessem. Isso mesmo. Foi um prazer compartilhar essas estatísticas fascinantes com você. Obrigado por sintonizar. Nos vemos na próxima vez. Adeus a todos. Adeus e continue desafiando as probabilidades. Encontrei todas essas estatísticas fascinantes em um artigo intitulado 10 estatísticas surpreendentes que respondem a qual a probabilidade, por Selmy Angulo no Listverse, datado de 20 de setembro de 2023. Você pode encontrar a URL completa na descrição do vídeo se quiser se aprofundar mais no assunto. Agora, é hora de me despedir. Até a próxima.